Vamos começar com uma pergunta simples. O que faz uma empresa prosperar hoje? As APIs. De acordo com a Forrester Research, as APIs talvez sejam a tecnologia mais importante no design de negócios digitais. Elas são os elementos básicos dos seus aplicativos. Isso faz com que a sua escolha para o gerenciamento de APIs seja um ponto decisivo, a diferença entre se manter competitivo e vencer a concorrência. Faça como os líderes e escolha a CA. O que diferencia o CA API Management? O principal ponto é a velocidade. Neste mundo, ou você se adapta ou fica para trás. Basta perguntar à locadora de vídeos do seu bairro. A CA oferece APIs de alto nível e instantâneas para conectar seus dados a seus aplicativos mais depressa do que nunca. Pergunte à empresa Patient Engagement Advisors. Mas, conforme mais aplicativos e dispositivos se conectam a seus dados, a segurança das APIs torna-se essencial. Novamente, ponto para a CA. Basta perguntar a esses caras. E a esses caras? Porque 95% das organizações de TI entrevistadas que avaliaram o APD classificaram a segurança da CA como sendo superior. E temos a escala. Com milhões de aplicativos e dispositivos acessando seus dados, o tempo de atividade e a disponibilidade estão no topo de sua lista de prioridades. A menos que você tenha ao seu lado a CA, que é capaz de lidar com a escala da IoT. Além disso, você obtém flexibilidade para dar suporte a APIs e aplicativos locais ou no ambiente da nuvem. Mais uma vez, ponto para a CA. Velocidade? Confere. Segurança? Confere. Escala? Confere. Flexibilidade? Confere. Tudo isso e mais um pouco para dar suporte a todo o ciclo de vida da API, da estratégia ao design e ao gerenciamento. Só o CA API Management tem tudo isso. Então é verdade. Transformar sua empresa não envolve apenas trocar o papel de parede. Trata-se de um gerenciamento de APIs real criado para qualquer nuvem, qualquer negócio e qualquer oportunidade. Faça melhor com o CA API Management.